Uma, duas e meia aí Oi meu bem, tudo bem? Que saudade eu tava de gritar Oi meu bem, tudo bem? Com vocês no vídeo de customização Meu Deus, esse oi meu bem saiu assim Da minha alma, das minhas entranhas Hoje eu vim transformar minhas roupas Porque eu tava olhando meu guarda-roupa, tem roupa que eu não uso mais E olha, se eu digo, meu Deus do céu Essa blusa eu não uso mais, o que eu vou fazer com ela? Esse short, meu Deus, eu ia jogar fora porque tava manchado E gente, no último vídeo de customização Vocês alcançaram a meta de like Então eu vou passar um pouco mais Eu quero 60 mil likes nesse vídeo Pra eu trazer mais vídeo de customização Então vamos começar? Vamos começar? Porque eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu fiz Então gente, a primeira coisa que eu vou transformar com vocês Deixar bem estiloso É o meu short de disque, tá manchado Também é tão velho esse short, tão velho Eu não queria nem mais usar Aí eu tive uma ideia brilhante Eu peguei e fiz uma aplicação, gente Você vai pegar um tecido que você tiver Pode ser um tecido de alguma camisa velha que você tem em casa Qualquer tecido que tenha uma estampa bonita Você pega, aí tu vai colar no short Aí você vai, bota o tecido por cima do short E você vai cortando até ficar certinho no desenho que você quer Eu coloquei o tecido, né? A aplicação dos dois lados Você pode colocar só em um Aí você pega e cola A cola que eu usei, gente, foi a cola pano da Acrylex Que eu sempre uso ela Mas você pode também costurar com linha e agulha Essa aplicação no short Porque aí você vai ter mais segurança de que isso não vai sair, tá? Então é só isso, gente E fica a coisa mais linda do mundo Aí eu peguei o short E montei um look completinho com ele Aí eu coloquei o shortinho jeans Aí eu coloquei uma camiseta Uma blusa de alcinha Tem a cor da blusa Ela é bem parecida com o tom do short Dessa aplicação que a gente fez Aí eu achei que ficou lindo Aí nos pés eu coloquei um salto E coloquei uma bolsa Eu amei Eu achei que ficou assim, estiloso, sabe? Ficou arrumadinho Gostei demais O segundo look, gente A segunda peça que eu vou transformar pra vocês É uma camisa É uma camisa masculina Eu já tava bem fubenta essa Bem fubentinha mesmo Eu dobrei no meio a camisa E na parte da frente Eu fui cortando tirinhas Do menor pra o maior Aí fica tipo um triângulo, sabe? Quando você abre Você pega a primeira, desce na segunda Pega a segunda, desce na terceira Pega na terceira, desce na quarta E até você ir lá embaixo e dar um nozinho É assim que eu fiz Aí como a camisa é muito grande em mim Ela fica parecendo meio que um vestido Coloquei uma botinha Porque eu acho que ficou bem estilosinho Pode ser um coturno também Coloquei uma bolsa Uma bolsa assim, bem chiquezinha E coloquei essa bandana Então vamos embora para o terceiro look Eu peguei uma blusa, gente Que era muito velha Eu acho que vocês já viram ela aqui no canal Porque eu já fiz outros vídeos com ela Aí o que eu fiz, gente Eu cortei a lateral da camisa Para poder fazer a amarração na frente E cortei a manga, gente Porque sinceramente Aqui sua pessoa é quente Não dá para usar blusa de manga sempre Eu cortei, gente E outra Estava manchada Ela é assim, ó Essa é a parte de trás Está vendo que tem uma etiquetinha aqui Mas é porque eu acho que a parte de trás Ela é mais aberta Aí eu pego E boto ombro a ombro Para mostrar a minha tatuagem E amarrei no meio Aí como foi que eu montei esse look, gente? Eu coloquei um short de vinil Um short de vinil, gente Sério Eu estou apaixonada nesse look Aí nos pés eu coloquei um salto Claro, porque pede um salto Assim, sabe? Um salto vermelho Que é um ponto de cor E eu coloquei uma bolsa assim Bem arrumadinha de sair Assim, eu estou me sentindo Chiquérésima Para sair à noite Numa baladinha Eu amei esse look E é uma blusa que eu nunca usaria Para sair Assim, né? De noite, baladinha e tal Vamos para a última coisa Que eu vou transformar Porque isso vai ser uma hora de vídeo Então, vamos lá Eu peguei uma camisa branca Masculina, véia Eu peguei e fiz um retângulo na camisa Com caneta de tecido Fiz um retângulo Escrevi Bogleira Agora sim, gente Eu quero sair na rua com essa blusa E o povo dizer Tu escreveu errado Gente, é Bogleira mesmo Bogleira E pintei de vermelho Depois eu pintei as letras de preto Só isso Esperei secar, né gente? Tem que esperar secar E é isso, gente A camisa está pronta E qual foi o look Que essa bonita aqui montou? Eu coloquei essa camisa Coloquei um shortinho Cintura alta Que é bem esportivo Bem bonitinho Bem esportivo Ai, gente Eu amei demais esse look Aí eu coloquei um tenizinho preto Nos pés Gente, eu amei demais esse look Ficou a minha cara Bem bogleira Bem boglerinha Eu amei demais Eu espero muito Que vocês tenham gostado De tudo assim, né? Que eu fiz E mais pra abrir a cabeça De vocês, gente Que essa roupa que vocês têm em casa Se você transformar Pensar Porque você pode fazer Tanta coisa massa Tanta coisa legal E é isso, gente Eu amei Trazer vídeo de customização pra vocês Fazia tempo que eu não trazia Se vocês quiserem mais vídeo de customização Vão bater a meta De 60 mil likes Aqui nesse vídeo Compartilha pra tuas amigas Se você gostou Pra ela aprender também E vamos embora Pro meu Instagram Se você fizer alguma coisa Comenta com a hashtag Esquadra e bogleira E aí eu vou tá vendo vocês Que esquadra e bogleira É a nossa hashtag Beijo pra vocês Amei esse vídeo Que saudade eu tava Beijo, gente Tchau